Isso, isso, boa. Quando você joga pra ele, é ele que joga? Ou eu? É você. Ah, então tá bom. Vou fazer pra mais um pouquinho, né? É, agora sim, todo mundo tá distante. Uau! DLS, cara, eu tinha um, 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 um aqui, velho. Caraca, apareceu muito esse no DLS de novo. Uau! O DLS tá esperto agora. Ele tá clicando antes de mim, velho. Uau! Eu tô passando mal, velho. Eu tô passando mal, velho.